Opa! E aí pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E hoje eu vou fazer o Vale a Pena ou Não Summonar no Zeldris Ominus Nebula. Vamos discutir aqui. Cara, o pessoal tá com uma impressão muito ruim sobre o Zeldris e sim, com razão. Só que tem uns pontos bem positivos nesse banner aqui. É bastante alternativas sobre esse banner. E é isso que eu vou comentar com vocês hoje. Eu vou tentar resolver essa dúvida aí de vocês. Se vale a pena sumonar, se não vale a pena sumonar. Enfim, bora lá. Só antes de começar, tá rolando ali o Esquenta da Book Friday da Amazon. Tem um monte de livro em promoção, HQ também, mangá também. Então se você for comprar alguma coisa na Amazon, utiliza o link da descrição que você me ajuda muito, ok? Então bora lá. Vamos falar aqui sobre o Zeldris. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o Zeldris é que ele, a princípio, é sazonal sim. Se vocês verem aqui, é a imagenzinha que tem embaixo do banner dele. Se eu não me engano, vai ser lançado hoje essa mesma nota ali no Patch Notes do Global. É que o Patch Notes do Global é dividido em duas partes. Eu não sei porque eles fazem isso ainda. Mas enfim, depois que o evento aqui do Zeldris acabar, ele não vai ser adicionado nos tickets e tem a possibilidade dele reaparecer no futuro. Então cara, se ele não for reaparecer nos tickets, quer dizer que ele é um personagem sazonal, porque é meio que assim que funciona, né? Exemplo disso, a Miguelda é uma normal banner. Ela não está no ticket SSR, mas ela está aqui no ticket de raça, como aqui a Serpente, como também o Freyr. Então é isso que eu acredito que significa que o Zeldris é sazonal. Por isso que ele não está em nenhum ticket. Então é isso. A princípio, o Zeldris vai ser sazonal. Consequentemente, ele vai ser bem rarinho de se adquirir, em teoria, né? Ah, Godale, isso não faz sentido. Ele é sazonal do quê? Então, eu concordo. Também não faz sentido ele é sazonal. E a princípio, ele é sazonal de aniversário, eu acho. Eu acredito que seja assim. É que nem sazonal de casamento. Não tem uma sazonalidade focada em casamento. Então, deve ser tipo uma sazonalidade meio aleatória, assim, como é a de casamento. Então, eu acredito que se for para apostar quando o Zeldris deve voltar, talvez seja na segunda parte do meio aniversário do JP. Ou seja, início de dezembro, talvez. Talvez, início de dezembro, ali, ele apareça na pool do próximo personagem sazonal dali. Então, é isso, ok? A princípio, o Zeldris vai ser bem rarinho. Cara, o banner dele tem personagens bem interessantes. Como, por exemplo, aqui, o Tarmiel Vermelho, que muita gente está atrás desse carinha aqui. Tem a Serpente, que também é muito interessante. Sariel Verde, ele é legal também, só que a maioria do pessoal já tem ele bem upado por conta ali da rate up nos tickets que teve. Lys Vermelha, ela já apareceu várias vezes, mas ainda assim é uma boa adição à sua conta, se você não tem ela. Lilia também é uma ótima adição. Excelente adição. A Matrona é de graça, mas também é uma boa adição, caso você não tenha ela. E Sten, mais ou menos. Brunilda, muito bacana. Ruim, Valente muito ruim, envelheceu mal. E esses três aqui é por coleção. É por coleção, porque eles são sazonais. E o Zeldris é aquela coisa, velho. Ele é bacana, porém ele não se destaca. Ele ainda é inferior à versão antiga dele, que é o Zeldris Festival Verde. E ele é sazonal ainda, de quebra. Ou seja, vai ser bem difícil você deixar ele ser esbarracês, pá, bonitinho. Então, é bem complicado, velho. Esses Zeldris aqui. O que a Netmarble pode fazer, e o que eu acho que ela vai fazer, é botar uma relíquia nesse personagem que faça ele virar muito desejado pelos jogadores. Que daí, como ele vai ser sazonal, vai ser muito difícil de obter ele. Consequentemente, as pessoas sempre vão se jogar nos banners aonde ele estiver, pra tentar pegar uma dupezinha ou outra. Então, assim, o que eu penso sobre os Zeldris é isso. É que a Netmarble vai fortificar ele muito com uma relíquia. E quem sabe com o Chandler e o Kuzaki Demons. Tipo, se eu fosse Netmarble, eu faria isso, né? Porque daí o pessoal que skipou os Zeldris, vai ficar louco por ele no futuro. Só que tem um grande ponto aqui nos Zeldris. Ele é exclusivo de PvP. Então, cara, isso aqui já vai ajudar muita pessoa a decidir sumonar ou não. Porque se você não é tão focado assim no PvP, já tem meio que zero motivos pra sumonar nele, sabe? Porque ele é exclusivo de PvP. Ele não vai ser bom no Servo ou no Pássaro, porque a passiva dele já é toda bloqueada pra PvP. Então, tem esse ponto, sabe? É bem... Isso aqui ajuda bastante a definir se você vai sumonar ou não. Mas, enfim, o banner é bem interessante. Principalmente se você não tem a maioria dos personagens. E agora eu vou fazer aqui aquela tabelinha que ajuda bastante a vocês decidirem se vão sumonar ou não. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês, se você é focado em gigantes ou demônios, se a prioridade pra você é demônios e gigantes, espere até o último dia antes de sumonar no novo Zeldris Ominos Nebula. Porque a chance da Freya chegar no... No caso, a Freya ser o próximo banner é muito grande. A chance dela ser o próximo personagem a ser sumonável é muito grande. É muito grande a chance dela aparecer aí na próxima semana no JP. E ela tende muito a ser o personagem focado a derrotar o Skuhi Hachi. Ela é a principal aposta em ser a Miguelda dos Lobos. Então, cara, antes de tudo, eu sei que vocês... Cara, se você focou em demônios, você sumonou no Starossa e você provavelmente tá zerado agora. Então, cara, não sumone no Zeldris. Espere primeiramente a Miguelda dos Lobos. Porque, cara, se o seu time é focado em demônios, você quer fortificar o seu time com as relíquias. E o Skuhi Hachi é estupidamente difícil. Então, eu acho que vale muito mais a pena você se interessar na Freya porque ela possivelmente vai ser a facilitadora que vai te ajudar a upar mais ainda o seu time. Então, é isso que eu quero dizer aqui. A Freya, pra você que é main demônios, é prioridade, cara. É prioridade, você vai querer fazer a relíquia aqui pro Assault Mode Meliodas? Você vai querer fazer futuramente a relíquia aqui pro Starossa Assault Mode? Mesma coisa pros outros personagens? E o Skuhi Hachi é muito difícil, muito difícil mesmo. Então, se possível, tente esperar até o último dia. Isso, claro, se você for focado em demônios. Agora, se você não se interessa tanto em demônios, cara, sendo bem sincero, a Freya, tipo, no caso da Miguelda dos Lobos, vai ajudar muito. Tipo, aqui o Meliodas Dark no futuro e a Dianne Festival. Fora isso, não tem nenhum outro personagem aqui que seja super necessário, sabe? Tipo, no geralzão, se considerar o geralzão do jogo. Tipo, é a Dianne e Meliodas Dark. Fora isso, não tem nenhum outro personagem, nenhum personagem que seja tão necessário assim como esses dois. Isso, claro, se você for geralzão, assim. Se você é focado em demônios, obviamente você vai querer fazer o máximo possível de relíquia dos demônios. Tipo, do Hendrickson, pá, etc. E de futuros demônios também, né? Então é isso, se você é focado em demônios ou gigantes, espere até o último dia, porque a chance da Freya aparecer aí na próxima semana no JP é muito alta. Enfim, só fazendo esse aviso aí, porque é muito importante que você não erre, pra você administrar bem os seus diamantes até o último tempo. Vamos lá então para os motivos para você sumonar aí no Zeldris ou menos Nebula. Você está investindo no time de demônios. Se você investiu no Starossa, se você está investindo no time de demônios, cara, o Zeldris é praticamente obrigação. Então, você sumonar nele, porque ele, a princípio, vai ser bem difícil de se adquirir. Fora que ele é mais um complemento para o time de demônios. E a gente também não sabe como é que vai ser o futuro dele, como é que vai ser a relíquia dele. Vai que a Netmarble faz uma mega estúpida relíquia para ele. Pode ser que ele vire a chave ainda no futuro. Ele não é um personagem ruim, ele só precisa de um pouco mais de foco, um pouco mais de destaque. Então, é isso. Se o seu time principal é time de demônios, eu acho que é bem interessante você sumonar nesses Eldris por conta disso. Por conta dele ser mais uma opção interessante aí no seu time. Outro motivo que não é focado em demônios, é caso você não tenha esses charas aqui do lado. Cara, assim, é um banner bem interessante, se você olhar em consideração esses personagens aqui. Tem a Liz, ela é bem bacana para te ajudar no farm, te ajudar a agilizar no farm. A Lilia também ajuda ali no farm de SA, fora que ela também é bem legal de PVP. A Miguelda e a Serpente também são muito bacanas no PVE, são uma das melhores personagens para PVE no geral, porque elas facilitam as bestas. Sariel Verde, ele não é tão destaque assim, porém ele ainda assim é legal. Eu digo que ele não é tão destaque assim por conta dos tickets, quem se aproveitou ali na época se deu muito bem. Matrona também não é tão destaque, porque ela já foi dada de graça, porém se você não tem ela, ela é uma excelente adição para a sua conta, fora que ela é bem rarinha. E Tarmiel Vermelho, cara, ele é normal banner e é para ir para os tickets, porém a gente sabe que a Netmarble está segurando demais esse personagem aqui, porque ele é muito quebrado. Mas em teoria, em teoria, bem entre aspas, ele é o normal banner. Ele vai aparecer nos tickets, e futuramente ele vai estar em diversos banners, como é com a Miguelda, como é com a Serpente, como é com o Sariel Verde. Então é isso, tá? Personagens raros, sazonais aqui, são a Lilia, a Liz e a Matrona. O resto é tudo normal banner. Em teoria, com facilidade deles voltarem e você obter eles no futuro. Então é isso, tá? É difícil encontrar motivos para sumonar nesse banner, fora esses dois aqui. Mas se você não tem nenhum desses personagens aqui, talvez seja interessante sumonar por conta deles, que eles fazem uma boa diferença na sua conta, são bons diferenciais na sua conta. O único problema é, por exemplo, ah, Godelio, eu tenho a maioria desses aqui, eu só não tenho, por exemplo, o Tarmiel e a Matrona. Cara, se você sumonar 600 diamantes e flopar tudo e não pegar o Tarmiel ou a Matrona, você vai quitar do jogo. Você tem que botar isso na balança, cara, porque a chance de flopar é bem grande. Eu, praticamente, tive bastante sorte, peguei bastante personagem. Eu acho que eu peguei uma Megelda, peguei uma Lilia, peguei um Tarmiel e acho que foi isso. Eu, praticamente, dei bastante sorte, assim, nos personagens que me dropou. Mas pode acontecer de você não dropar nenhum SSR, praticamente, ou dropar só SSR que não presta, como, por exemplo, o Sazonais de final de ano, que é o melhor das Jericó e a Elizabeth. Então, é bem arriscado, bote isso na balança. Se você flopar e não pegar o personagem que você quer, você vai ficar triste, você vai desanimar do jogo? Tem que botar isso na balança. Às vezes, vale muito mais a pena você esquipar pelo bem da sua sanidade mental. E, como sempre, eu não recomendo que você vá atrás de somente um personagem que seja fora do garantido, porque a chance de você flopar e não pegar ele é muito grande, muito grande mesmo. Por exemplo, ah, eu quero muito a Liz de Natal. Eu, por exemplo, Sumonai 600 Diamantes e não peguei uma Liz de Natal sequer. Então, tem a chance disso acontecer. Por isso que eu não recomendo você ir atrás de somente um personagem que não tem hate-up e nem tá no garantido final. O maior exemplo que eu sempre digo aqui nos vídeos, o banner de Halloween do ano passado, teve gente que fez duas rotações e não pegou o Goulter de Halloween, porque ele não tava no garantido. Então, é isso. É bem complicado mesmo você ir atrás de somente um personagem. Agora, vamos aqui nos motivos pra você esquipar. Você tem menos de 600 diamantes. Cara, nunca Sumonai um banner sem ter o diamante suficiente pro garantido final, porque a chance de você flopar e sair no prejuízo total é muito grande. Você não pegou o Starossa Festival. Cara, se você não pegou o Starossa Festival, você não tá interessado nos Eldrars, né? Porque o Starossa é o principal pilar do time de demônios atualmente. A menos que você esteja interessado aqui nos personagens do banner. Só que daí entra naquele argumento que eu acabei de falar. Mas é isso. Se o seu foco é time de demônios e você não Sumonai um Starossa Festival, pô, eu acho que dá pra esquipar esse banner aqui, né? Porque o Starossa é o diferencial dos demônios atualmente. O Zeldris não é tanto assim. Ele é mais uma alternativa. Você não é focado em PVP. Se você não é focado em PVP, o Zeldris é praticamente inútil. Tipo, se você não foca no PVP, pô, o Zeldris só serve pra isso. A passiva dele é exclusiva de PVP. Você tem boa parte dos personagens raros do banner. Lilia, Liz e Matrona, que são os personagens raros. O resto é tudo normal banner. Já falei sobre isso aqui também. Não vou falar de novo. Então, é. Eu já falei sobre isso, né? Falei ali no comecinho do vídeo, inclusive. Miguel, Dassariel, Serpente e Tarmiel são normal banner. Eles vão aparecer muito ainda nos banners. Isso eu também já comentei. Que no caso é... Que eles são personagens normal banner. Eles vão estar nos tickets. Ou já estão nos tickets. E em teoria é pra eles aparecerem bastante aí nos banners. Como é o caso da Miguel, que, pô, quase todo banner ela tá aparecendo agora. A mesma coisa da Serpente. Quase todo banner ela tá aparecendo aí agora. Sariel também já tá bem comum. É só o Tarmiel que a Netmarble ainda tá fazendo frescura com ele, né? Mas em teoria é pra ele começar a aparecer bastante aí. As únicas personagens que são difíceis de aparecer aqui é a Matrona, Liz e Lilia. Porque elas são sazonais. O resto, tudo normal banner. Então, é isso. Eu espero que tenha ficado bem claro pra vocês. Boa sorte pra quem for suonar. Boa sorte pra quem for esquipar. E lembre-se, se o seu foco é gigantes e demônios, se você tem muito apreço por esses personagens, lembre-se de esperar até o último dia. Porque a chance da Freya, da facilitadora do Skulli Hat, aparecer na próxima semana no JP é muito alta mesmo. Então, pra fortificar o seu time aí, de gigante ou de demônio, você vai precisar dessa personagem aqui porque o Skulli Hat é muito difícil mesmo. Então, é isso. Se possível, espere até o último dia pra você não se arrepender. E, no geral, é isso. Valeu. Fui. Deixa o like. E boa sorte, caso você for suonar.